Tan, 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 tan. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso, tá? E assim, não é qualquer coisa desse sistema não, preste atenção. Agora, a gente vai ter que falar sobre as meninges, que são estruturas muito faladas no SNC, que daqui a pouco eu vou lembrar o que é, tá? Mas assim, quando vocês pegam esse termo meninge por aí, ou quando você trabalha com as meninges nessas provas que vocês fazem por aí, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que as meninges, elas são membranas que revestem o SNC, lembrando que quando eu digo que isso aqui são membranas, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, é que essas membranas, ó, elas são formadas de tecido conjuntivo. Ó, de tecido conjuntivo. E um detalhe, essas membranas formadas de tecido conjuntivo são responsáveis pelo revestimento, ó, do SNC. E lembra, tá? Se você acompanha aqui o cardume, você já sabe que SNC é sistema nervoso central. E se você tá acompanhando... É, menino, olha pra mim. E se você tá acompanhando o danado do cardume, ó, não copia nada agora não. Segura a mão aí, tá? Deixa que no final tu tira a print. Presta atenção aqui, menina. Ó, quando você trabalha com o SNC, você tá trabalhando com o sistema nervoso central. Então, se eu digo que essas membranas, elas revestem o SNC, Então, ó, elas revestem o encéfalo. Elas revestem o encéfalo. Lembrando que o encéfalo é a parte do SNC que fica dentro da caixa craniana. Cérebro, cerebil, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? E assim, lembrem da medula espinhal. Lembrem da medula nervosa. Que é a parte do SNC que fica dentro da coluna. Vocês tomem cuidado que um dos erros mais comuns é você imaginar que meninge só tem no encéfalo. Meninge não é, ou melhor, as meninges não são revestimentos exclusivos do encéfalo. São revestimentos exclusivos do SNC, do sistema nervoso central. Então, é encéfalo e medula. Tá? Toma cuidado com isso, porque muita gente pensa que é só encéfalo e não é. E olha que, a todo momento, eu estou colocando assim, ó, meninges, membranas, porque assim, essas meninges que têm como principal função a proteção, ó, têm como principal função a proteção do SNC, principal função, lembrem que não é a meninge. Lembrem que desde que começou a aula eu tomo meninges, membranas, porque na verdade, ó, a meninge, ela é formada por três membranas. Ou melhor, o revestimento do SNC é feito por três membranas, três meninges, que aí eu preciso que vocês não esqueçam mais, que é assim, ó, vê, eu vou ter a primeira, que é a mais externa, que é a que fica em contato com o osso, tá, é a que fica mais próxima do osso, tanto do crânio, como do canal vertebral, porque lembrem que medula também tem, é a famosa duramater, é a famosa duramater. E assim, vê o que eu coloquei para que vocês não esqueçam mais, a duramater é a mais externa, e além dela ser a mais externa, ela é muito fibrosa, e além dela ser muito fibrosa, ela é espessa. O que é uma coisa espessa? Olha, lembra que quando você pega esse termo espessa, isso aqui é uma coisa grossa. Isso aqui, ó, é uma membrana grossa, espessa, e um detalhe, tá, espessa e resistente. Fibrosa, espessa e resistente, por isso que o nome, ó, é duramater, é a mais externa, tá, é a mais externa. Agora, passou da duramater, você vai ter a segunda, que é a aracnoide mater, ou, simplesmente como a gente se acostuma em falar, aracnoide. Mas você chama de aracnoide mater, ou simplesmente aracnoide, tá? Aí o que que vai acontecer? A aracnoide mater é exatamente a meningia intermediária, é a membrana intermediária. Agora sim, ela é intermediária e fina, viu? Ela é intermediária e fina, e lembre que quando você pega esse termo fina, pode aparecer por aí, ó, delgada. E um detalhe importante, tá, olha, como a aracnoide, ela vai se ligar com a pia mater, que é o que a gente vai falar, vocês vão ver que entre a aracnoide e a pia mater, tem um espaço, que é um espaço real, que daqui a pouco a gente vai falar também. aí o que que acontece? Os pontos de ligação da aracnoide na pia mater, como vão ser pontos de ligação que vão ficar dentro do espaço? Porque a gente vai ter assim, ó, V, aracnoide, O, e pia mater. Tá ligado que tem um espaço aqui? V, aracnoide e pia mater. Aí tem um espaço. Sendo que essa aracnoide, ó, ela vai ter tipo umas ligaçõezinhas, ligaçõezinhas assim, tipo uma, como se fossem umas redinhas se ligando com a pia mater. E essas redinhas são totalmente observadas nesse espaço aqui. Aí essas redinhas dão a impressão de teias de aranha, de teias, por isso que o nome é aracnoide. Por isso que o nome é aracnoide, tá? É exatamente porque entre aracnoide e a pia tem um espaço. Entre aracnoide e a pia tem um espaço. E quem vai fazer essa aracnoide se ligar com a pia são as expansões da aracnoide. E essas expansões dão a impressão de teias, por isso que é chamada de aracnoide. Teias de aranha. Beleza? Aí o que vai acontecer? Como eu já falei, depois da aracnoide tem a pia. Aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? A pia mater é a mais interna. É a que vai ter o contato com o sistema nervoso central. Tanto com a medula quanto o encéfalo. É a que vai ter o contato. Aí o que é que acontece? Essa pia mater é a mais interna. É muito delicada. Tá? Até pelo posicionamento. E ela é vascularizada. Tá? E ela é vascularizada. Você vai encontrar muitos vasos sanguíneos nessa pia mater. Mesmo ela sendo muito delicada. aí isso aqui são as três membranas. São as três meninas. Você pode assim... Eu vou colocar uma foto aí só para eu ver. Espera aí. Bota uma foto aí. Está vendo essa foto aí do lado? Aí pronto. Aí você vê bem aí. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Beleza? Gostou dessa foto aí? Botou bonitinho? Tirou o print? Tirou a foto? Agora, ó. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? É que é assim. Nós vamos ter espaços meningios. Aí assim, o que é um espaço meningio, André? São os espaços que ficam entre as meningias. Agora tem um detalhe. Eu preciso que vocês tomem cuidado porque é assim. Eu tenho espaços que não são reais. Assim, como assim não são reais? De maneira normal eles não existem. Eles só vão existir num caso extremo. quando você tem uma pancada, quando você tem uma formação de um hematoma, quando você tem uma formação de um coágulo, aí esses espaços aparecem. Mas de maneira natural é assim. Você sabe que tem um espaço ali mas eles não aparecem. Mas se acontecer uma pancada, uma produção de um hematoma, um coágulo, aí vai aparecer. Aí eles aparecem. Agora, eu tenho um espaço só que é real. Um espaço só que realmente aparece. que quando você olha de maneira natural ele existe. Aí vamos com calma. Vê. A gente tem assim. Três espaços meninges que eu preciso que vocês não esqueçam. O primeiro espaço é o extradural ou epidural ou peridural. Tem gente que ele chama de peridural. Esse espaço aqui, olha pra mim, tá? Esse espaço aqui ó, é o espaço do crânio ou da medula, tá? Ou seja, do osso, melhor dizendo, ó, do osso, ó, pra duramater. Do osso pra duramater. Agora, isso aqui é um espaço não real. Esse espaço, ele não é natural. Você não vai ter esse espaço. Quando você olha, tá colado lá. Agora, se aparecer um hematoma epidural, peridural, extradural, provocado por alguma coisa, aí você vai ter lá o espaço entre o osso e a duramater. Beleza? Depois eu vou ter o espaço subdural. Esse espaço subdural, preste atenção, esse espaço subdural é o espaço que vai ser entre a dura mater e a aracnoide. E a aracnoide. Entre a dura e a aracnoide, eu vou ter um espaço. Um espaço subdural. Agora, esse espaço subdural, ele também não é real. De maneira natural, ele não tá lá espaçado. Ele só vai aparecer em casos extremos. Por exemplo, teve uma pancada na cabeça, aí essa pancada na cabeça foi tão forte que provocou um hematoma subdural. Aí vai ter lá o que fazer pra tirar o hematoma subdural. Você teve um acúmulo lá, um sangramento que fez um hematoma subdural. Aí vai aparecer o espaço. Aí vai aparecer o espaço. Mas se não tivesse essas coisas extremas, essas coisas extras, esses acidentes, não vai ter espaço. Você sabe que existe, mas não aparece. Agora, o único espaço meníngeo que não precisa de nada pra aparecer, que vai tá lá, ei, que vai tá lá, é o espaço subaracnoide. É o espaço subaracnoide. E esse espaço subaracnoide, presta atenção, esse cara aqui, ó, é entre a aracnoide, ó, e a pia. É entre a aracnoide e a pia. Vai ter um espaço. Ó, aracnoide e pia tem um espaço visível. Eu até disse a vocês que, assim, é nesse espaço que você vai ter as extensões da aracnoide que vão ligar, que vão ligar a aracnoide e a pia. Por isso que vai aparecer um monte de teias de aranha, por isso que o nome é aracnoide. E, assim, esse espaçozinho subaracnoide é aqui. Você vai dizer, Andrei, mas ele vai ser preenchido para alguma coisa? Vai, monstro. Ó, é aqui que você vai ter muito LCS, líquido cérebro espinal ou o que as pessoas chamam simplesmente de líquor. Líquor. Tá? Que é o líquido que fica dentro do sistema. Que é um líquido que vai ter função. Ó, que é um líquido que vai ter função. Não pode esquecer tanto de proteção como de proteção como vai ter função de nutrição. Ajuda o sistema nervoso. Ajuda o sistema nervoso. E entre esse espaço vai ter esse líquido. Entre esse espaço vai ter esse líquido. Toma cuidado com isso, tá? Agora, só vai ter esse líquido? Não. Você também vai ter aqui, ó. Presta atenção. células trabeculares. Eu também vou ter células trabeculares. E eu também vou ter vasos. Aqui eu também vou ter vasos. E lembra que esse espaçozinho aqui, ó. Lembra, tá? É como se ficasse assim, ó. Presta atenção. Aqui eu tenho o aracnoide, ó. Aqui eu tenho o aracnoide. Presta atenção aqui no desenho. Ei. Aqui eu vou ter a pia. E lembre que essa aracnoide, ela mesmo tendo esse espaço, ela vai tocar na pia, ó. Formando como se fosse assim, ó. Vocês vão encontrar isso aqui como parecendo como se fosse teias. para que a aracnoide toque na pia mesmo tendo esse espaçozinho aqui. Aí esse espaçozinho aqui é preenchido por LCS, células trabeculares e vasos. E essas extensões da aracnoide que tocam na pia são elas que deram o nome de aracnoide. São elas que deram o nome de aracnoide. Tome cuidado com isso, tá? É o único espaço meníngeo real. Esse aqui é o único espaço real. Ele tá lá de maneira natural. Beleza? Não esqueçam disso. Massa? Ó, então pegou questões de meníngeo, pegou questões de revestimento de SNC, tira um print aí desse quadro. Duvido tu errar mais isso em algum lugar. Duvido. Se tu assistiu o Tubarão aqui, eu duvido, tá? Colocou aí para copiar. Então, ó, com isso a gente fecha mais uma aula aqui do Sistema Nervoso. Agora tu gostou? Ajuda o teu Tubo aqui, se inscreve no canal. Ah, Tubo, eu já sou inscrito. Então me ajuda de novo, e aí, monstrinha, pega esse canal aí e manda para os amigos. Manda aí nos grupos que eu sei que vocês têm aí. Eu sei que vocês têm aí. Ó, publica no Instagram, bota no story, me marca, arroba Andrei Bil, bota no story, me marca, arroba Andrei Bil, que eu reposto tudo. Manda para os amigos, manda a galera chegar aqui, porque quanto mais esse canal cresce, quanto mais esse cardume cresce, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu espero encontrar vocês aqui nas próximas, beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!